Observe esses prédios. São residenciais e ficam bem no centro de Londrina. A maioria é antiga, alguns têm mais de 60 anos. Preste uma atenção especial à parte da frente desses edifícios. Agora, compare com esses daqui. São construções mais novas, feitas nos últimos 10 anos. Também são residenciais, mas a fachada é bem diferente, não é? Você consegue notar a principal alteração de uma para a outra? Essas lojas e espaços abertos no térreo têm nome e propósito. Nós chamamos de fachadas ativas. Tudo que é construção, que tem a entrada porosa, que permite essa permeabilidade visual, a gente chama de fachada ativa. Isso pode ser por um vidro, pode ser por um gradil bastante espaçado, isso pode ser com ausência de muro, com ausência de grade, isso pode ser até com vegetação. O que a gente tem aqui no Calçadão são realmente grandes portas. As portas, por si só, são porosas. A Danaé é mestre em arquitetura e urbanismo e tem o olhar treinado. O que, para nós, leigos, é um simples passeio contemplativo pela cidade, para ela é objeto de estudo. Há 10 anos, a arquiteta analisa as transformações na paisagem urbana de Londrina e tem notado que as fachadas ativas são cada vez mais comuns. É uma tendência das cidades inteligentes. As cidades que perceberam o potencial que é estimular esse convívio urbano, elas estão atrás disso, seja na legislação urbanística, seja dando desconto em IPTU para a lojista que fizer fachadas mais ativas. Como o próprio nome diz, essas fachadas são convidativas. Quem projeta esses espaços não quer que as pessoas simplesmente passem por eles, mas quer que as pessoas entrem, aproveitem o lugar. E também tem a ideia de que as paredes sejam transparentes. Assim, quem está do lado de dentro também consegue observar tudo o que se passa na área externa. É tudo pensado para integrar as pessoas. O conceito parece inovador e recente, mas já é aplicado há muito tempo. Prova disso são essas construções na região central de Londrina. A maioria é das décadas de 40, 50 e 60. E olha as fachadas ativas aí. Do lado de cima, prédios residenciais. Embaixo, o comércio, logo na beira da calçada. Mas com o passar dos anos, o passeio público foi diminuindo para dar vez aos carros e os pedestres perderam espaço. Por consequência, a ideia de aproveitar a área urbana foi ficando esquecida. Até que o novo plano diretor do município foi aprovado, e deu atenção especial a essa questão. Essa lei estabelece critérios e diretrizes de evolução de investimentos e regulação do desenvolvimento urbano de cada cidade. Ele fala para qualquer gestor que entrar. Ele independe do prefeito naquele momento. Por isso que ele tem um prazo de 10 anos. O Robson é diretor de projetos do IPU, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina. A equipe chefiada por ele é uma das responsáveis por revisar as leis complementares do plano diretor. Na prática, eles estudam e propõem o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida dos londrinenses. E um desses pontos é o estímulo à construção de fachadas ativas nos novos empreendimentos. A gente está estudando agora na revisão, tanto no uso e ocupação, mas principalmente na de Código de Obras, que vai ocorrer no ano que vem, de que maneira que a gente pode fazer um incentivo concreto. Tipo, vai valer realmente a pena edificar estruturas de uso misto, em que prevê residencial e comercial no mesmo lote, privilegiando esse tipo de utilização e o fenômeno da fachada ativa. Bom para as construtoras, bom para as pessoas. Quando você abre realmente as portas e você faz uma fachada que tem mais permeabilidade, ela convida o transeunte para realmente entrar. O que a gente busca é um ponto de encontro e uma cidade com vitalidade. Uma cidade com vitalidade é esse sabor de vida urbana, onde as pessoas se encontram, caminham e estão percebendo o espaço que elas moram.